Bom dia, aqui é o Matheus falando do canal Dicas da Roça É, hoje é domingo, né? Hoje é um dia mais pra gente descansar um pouco, né? Dar uma descansada, daqui a pouco vai tirar leite E... Então eu tô vindo com mais uma dica aqui É, como você dá aí uma purificada aí na água da mina, né? A gente, hoje, agora eu vou Tá jogando lá um copo de cal na mina lá Eu vou, a mina ainda pega a água, já bebe a água, toma banho, né? Então eu vou lá agora Então eu vou tá mostrando aqui É... É bem longe A gente busca água longe A água vem pelo cano Mas aí tem o fio aqui que passa aqui E... E... E a gente... Dá um jeito, né? Não pode ficar sem água Então a gente vai... Aqui é uma represa Essa que tá cheia de capim, né? Tá sangrado aqui Só tá meu... Meu boizinho aqui Mas ele já também já foi lá pro meio das vacas Ali tem uma cerca de choque ali Então eu vou... Vou do outro lado apanhar... Apanhar... O cucal na mina Isso daqui é um sistema de comporta Pra coletar água Pra encher a represa É... A água vem lá de cima da estrada Passa por Baramanilha Quando chove bastante A água vem aqui Através do lado de cá aqui Então... Mas nós vamos lá na mina Primeiro nós vamos lá na mina Depois nós vamos demais coisa O cachorro que não pode afartar, né? O cachorro fica no pé Vamos ver como é que atravessa esse arame aqui Não sei se tá ligado o choque Vou pular por cima mesmo Aqui tem outra mina Aqui era um... Um pesqueiro Tinha um negócio de peixe aqui Pescar Eles enchiam tudo aqui Ali tá o sol, né? Tá meio difícil de gravar Aqui Acerca de choque Mas acho que tá desligado Que daí o boi passa Aqui tem... Tudo aqui são seis represas Antes era tudo cheio E tudo criava peixe Então aqui tá o fio O fio da onde... Liga a água Liga na bomba daí Então o cal Ele... Ele limpa a água Mas também, né? Ele... Mata as bactérias Também tendo a água, né? Porque a mina Ela fica... Mesmo que seja tampado Mas... Não evita de ter bactérias Então a gente tem que tomar a água Da mina Então... Aí pega e... E... E joga um cal De vez em quando Olha lá o danado do boi Tá ali, ó Aqui, ó Graças a Deus É uma mina forte, né? Eu uso a água aqui Ó, tem água sobrando pro ladrão E usa duas casas Usa pro seu Zé Que... Que mora aqui há muito tempo Acho que ele que abriu essa mina E nós lá Do outro lado Da outra mina Não... Não deu Teve uma seca muito forte Agora esses tempos atrás E ela acabou Fraquecendo E essa aqui Não, essa aqui Ela fica... Toda a vida Fica cheia Deixa eu ver aqui Como é que não é Que faz pra não erguer a tampa Que tá com as bombas Aqui, né? São duas bombas Só você também pegar água aqui Então... Vamos ver se não cai o copo aqui Deixei o copo em cima ali Vamos ver se não vai cair Então vou dar uma afastadinha aqui Na... Na bomba aqui Na tampa aqui É uma mina pequena Não sei se dá pra ver, ó Tá cheia Vamos ver se eu consigo Não dá pra abrir muito Que ela tá meia... Tá meia ruim Então você pega o copo De cal Joga essa miada assim E só esperar Fazer a... A ação dele Então é isso aí É a dica de hoje, galera Ponhando um cal aí na água Pra dar uma purificada na água Aqui Tem que fazer uma cerca As vacas Tavam meio sem pasto Por esses tempos lá atrás Quis andar pisoteando Sem dar cerca Então não é bom deixar Eles andando em volta Da mina, não Então essa é a dica de hoje É... Deixem seus comentários aí Fala aí alguma coisa com a gente aí O que vocês estão achando dos vídeos É... Se inscreve no canal E deixa o like aí pra gente aí Agora eu vou lá pegar o boizinho Tá na corda E... Tá dando trabalho já Então é isso daí Fica tudo com Deus aí Um bom domingo pra todo mundo aí Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau